Então pessoal, essa é a decoração final Vim mostrar pra vocês como combinado Tem algumas coisas Tudo que eu fiz tem um pouquinho na mesa Mas com uma grande quantidade Não tem coisa guardada Que ele falou que não deu pra botar tudo Mas vou mostrar pra vocês Ali é o cabideiro com as bolsinhas O bolo A ursula Tem tudo um pouquinho Do que foi feito Tá tudo aqui Que vocês acompanharam comigo Príncipe Tá tudo aqui, tá tudo aqui Aqui nesse outro instante tem as Caixa milk Marmitinha Tudo que vocês acompanharam comigo Está aqui Essa é uma visão geral E aqui está a Letícia Pôs-se embora já Brincar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir E se inscrever no canal Beijo, beijo E aí E aí